Olá, meu aluno, minha aluna, eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos quem foi Graham, um dinamarquês que logo após se formar em matemática, publicou este artigo em 1874, que trata sobre álgebra moderna, mas em 1875 ele começou a trabalhar em uma empresa de seguros, seguro de vida, seguro de patrimônio, ou seja, ciências atuariais. O Graham, embora trabalhasse com essas coisas de seguros, nunca deixou de estudar matemática. Por exemplo, em 1876 ele publicou o seu primeiro artigo sobre silvicultura. Ele fez estudos matemáticos sobre qual a maneira mais eficiente de se explorar os recursos da natureza, fazendo isso de maneira sustentável. Foram quatro artigos sobre esse assunto. Infelizmente, esses artigos não fizeram muito sucesso. Em 1879, ele defendeu a sua tese de doutorado e é lá que aparece o que hoje nós chamamos de processo de ortogonalização de Graham-Schmidt. Nesta aula eu estou falando do Graham, em outra aula eu falo do Schmidt. Gente, a ideia básica é assim, nós temos vetores tortos, aqui o W1, aqui o W2 e o W3, é feito um processo que nos fornece vetores ortogonais. Aqui W1, aqui o W2, aqui o W3. É algo bastante comum em um curso de álgebra linear. Isso foi em 79, mas ficou mais conhecido quando foi publicado em 1883, em uma revista que existe até hoje, é a revista Crelli. Infelizmente, para ter acesso a esse material, eu teria que pagar. E eu fui olhar o preço, são centenas de dólares para poder acessar os conteúdos dessa revista. Ou seja, eu não acessei. Mas se encontra aqui, nos arquivos dessa revista, o original do Graham, que trata do processo de Graham Schmitt. Pelo que eu pude entender, a partir de resumos, a ideia básica do doutorado dele, que deu origem ao processo de Graham Schmitt, foi o estudo de séries de funções, aplicando isso daqui à estatística. Isso aqui foi publicado em 83. Em 84, o Graham fundou a sua própria empresa de seguros. Ele continuou trabalhando naquela primeira, que existe até hoje. Isso aqui é uma gigante, nesse campo de ciências atuariais. Mas o Graham fundou a sua própria. E nesse mesmo ano de 1874, ele publicou um artigo sobre a quantidade de números primos menores do que um certo N. É a hipótese de Riemann. O Graham encontrou uma boa aproximação para a quantidade de números primos menores do que N, se o N for menor do que um bilhão. Quando N é maior do que um bilhão, daí já existiam aproximações melhores. Mas aqui um resultado que, na época, foi muito famoso. Essa aproximação que ele fez, de tal maneira que com esse resultado aqui, e a partir de estudos dele, o Graham foi uma das primeiras pessoas a calcular raízes não triviais da função zeta. Por causa disso daqui, ele recebeu um prêmio da Academia Dinamarquesa de Ciências e passou a ser membro dela em 1888. Então você nota que ele era um cara que trabalhava com ciências atoriais, mas sempre estudou matemática avançada por conta própria. Em 1910, ele se tornou o chefe do Conselho Dinamarquês de Seguros. E, em 1916, o Graham estava indo para uma reunião lá na Academia Dinamarquesa de Ciências, quando foi atropelado por uma bicicleta e morreu. Então, essa aí é a história do Graham. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal para ver, por exemplo, quem foi o Schmidt. E é isso daí. . . . .